Senhor presidente, o governo federal publicou um decreto presidencial autorizando a prorrogação da concessão extraordinária do seguro defeso para cerca de 60 mil pescadores artesanais afetados pelo vazamento de óleo ocorrido no nordeste brasileiro. Infelizmente a situação é gravíssima, atingindo não somente áreas ambientais que tem sido tomada pelo derramamento de óleo, mas também a população de pescadores que dependem da atividade pesqueira para garantir o sustento de suas famílias. De acordo com o documento publicado, os períodos adicionais definidos, alinhados junto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, vão do dia 1º de novembro a 31 de dezembro deste ano. Com isso o governo federal deve desembolsar cerca de 59 milhões no mês de novembro, podendo totalizar 130 milhões até o mês de dezembro. A medida anunciada é destinada apenas aos pescadores que recebem o seguro defeso marítimo. Segundo informações da Marinha do Brasil, já foram recolhidos, desde o início das ações de combate às manchas de óleo no nordeste, 2.700 quilos de resíduos nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Diante da situação, foi lançada uma página na internet para agregar informações sobre o surgimento das manchas. A página Mancha no Litoral, reuni dados sobre o andamento das ações realizadas por órgãos públicos e inclui informações sobre a investigação das causas do desastre. Aproveito para deixar o meu alerta para seguirmos firmes nesse trabalho diário e incansável de preservação do litoral brasileiro, que é tão maravilhoso e que nos orgulha tanto por atrair turistas do mundo inteiro. Presidente, quero que meu discurso seja incluído na voz do Brasil. Muito obrigada.